Gosta de comprinhas? Show! Gosta de novidades? Beleza! Então, esse vídeo é pra você! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Olha, eu não sei vocês, mas eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu quero um determinado item, eu pesquiso, eu procuro preço, eu vou na internet, eu passo numa loja, eu passo em 3, eu passo em 10, e saio eu caçando um preço e uma melhor oferta. Bom, aqui na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro, especificamente no bairro da Tijuca, onde eu moro, tem muita opção. E dentre elas, a gente tem o quê, gente? Tem o quê? Tem o quê? Drogaria Venâncio. Você encontra tudo na Drogaria Venâncio. Se você está pensando que não tem isso que você está pensando, pois eu vou dizer que na Drogaria Venâncio tem. Além disso, você encontra precinho show de bola. Além de vender na loja física, a Drogaria Venâncio também vende online. Então, se você não encontra lá, você encontra cá e tem desculpa. Tem uma Drogaria Venâncio que é pertinho do metrô da Uruguai. E lá eu encontrei os melhores preços, dentre outras Drogarias Venâncio. Bom, e sem mais delongas, eu vou te mostrar o que eu comprei lá e as novidades que tem aqui. Vem, vem que eu vou te mostrar. E da Dermatologista, a gente sempre sai de lá com aquela listinha na mão de produtos que estão precisando ser comprados. Eu estou usando ácido retinóico. E aí a pele fica super sensível na hora de você passar uma maquiagem, de você esfregar alguma coisa. Ou até mesmo aquela coceirinha assim de um cabelinho que passa e você coça, dá aquela ardência. E aí ela me receitou esse sabonete aqui. Então, ele é da La Roche, da linha Effaclar. E esse é alta tolerância, ideal para pele sensível. Olha, ele valeu super a pena porque eu fiz uma pesquisa não só na internet, como também em outras lojas físicas. E eu estava encontrando todos a R$ 49,90. Encontrei até mais. Encontrei a R$ 55. E eu comprei ele por R$ 45,99. É uma diferença de R$ 4,00. Mas dependendo do que você for comprar, essa diferença pode inclusive aumentar. Então eu adorei. O preço show de bola. Continuando com os produtos que a Dermatologista me passou. Estava na hora de eu começar a usar um outro tipo de protetor solar. E eu utilizei uma amostrinha de um protetor solar da Avene. E eu gostei muito do resultado. É um protetor que é indicado para pele mistas e oleosa. No caso, a minha pele é mista, oleosa na zona T. Ele aqui é um fator 70. Ideal para quem está fazendo utilização de ácido. E ele é tipo uma emulsão, tá? Então ele não é pomada, mas ele também não é gel. Ele tem uma textura diferenciada. Se você tiver curiosidade em saber mais alguma coisa, se tiver algum outro produto que você tem muita preferência, deixa aqui nos comentários. Silvia, fala sobre esse assim, assim. Me fala que aí eu coloco ele na fila. Coloco ele nos meus testes de prioridades. E aí a gente fala dele primeiro, tá legal? Eu sou super fã de sabonete íntimo. Eu gosto muito de utilizar essa linha aqui da Lucretin. A Lucretin tem um preço super camarada. Então eu gosto muito das fragrâncias que tem. Aqui atrás ele mostra todos os produtos que é direcionado para essa área íntima. Então além de ter quatro fragrâncias que são direcionadas para a mulher, ainda tem a opção do público teen. E aqueles lencinhos que a gente leva na bolsa, que resolve quando você está menstruada e tal. E esse kit aqui, que são duas embalagens de 200ml cada, saiu por R$16,99. E aí eu penso, bom, será que valeu a pena? Valeu sim. Eu estava procurando esse sabonete e encontrei por vários preços. Eu encontrei a 13, encontrei a 17, encontrei a 18. E lá na Venâncio eu encontrei ele individual por R$15,99. E aí você pensa, caramba, R$2 por R$16,99. Com certeza esse aqui é grátis. Outro item que eu achei que valeu a pena e que é um item que assim, é necessidade básica da nossa vida, é parte de dente. Essa aqui, o preço estava em torno de R$6 e pouquinho, eu encontrei a R$5,49. E aí essa pasta é aquela velha máxima que eu faço, que um dentista me falou há muito tempo. Sempre faça a opção por pastas brancas, para que mantenha sempre os seus dentes mais branquinhos e tal. Então aqui em casa, a família inteira, usa sempre pasta com base branca. A gente está sempre em evolução, tem sempre produtos novos, tem sempre aquele produto que acrescenta uma informação de um, acrescenta uma informação de outro e surge uma nova versão. Ou até mesmo produtos que a gente já usa, ele mesmo em si se renova e você acaba não saindo dele. E é o caso desse absorvente que eu não consigo largar. A Sempre Livre, ela é espetacular, porque é uma linha que você fica tranquila na utilização, quando você está no período menstrual, onde tem a parte de odor, de toque. Eu que fico muito tempo sentada, dependendo do absorvente, ele me incomoda, ele me machuca. E essa linha aqui é o normal, na cobertura seca, é aquilo que você fica tranquila, tranquila, que não tem incômodo nenhum. E no quesito novidade, que eu ainda não testei, não conhecia, é essa linha aqui da Ox, que é o liso duradouro. Olha, eu já fiz resenha de produtos da Ox, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Não sei se ela estava com desconto, se o preço estava legal, eu não fui... Sabe quando você bate o olho e fala assim... Tô com vontade de experimentar você, eu vou te levar pra casa. Olha, o shampoo foi R$8,99 e o condicionador R$12,28. Achei que, olha, para 240ml cada um, não tá ruim, né? E no momento de total e inigualável desespero e necessidade, eu tive que adquirir uma esponjinha, aquela body blender que a gente usa pra passar maquiagem, pra passar base, pra passar pó, pra passar corretivo, pra passar tudo. A minha se desfez por algum motivo de muita lavagem, ou porque eu tenho ela há mais de quatro anos, né? E aí eu vi essa aqui, da marca Oceane. Ela custou R$19,90 e não sei te dizer, porque depois que eu comprei, eu não pesquisei, não olhei pra ver se ela tá cara, barata, mais ou menos. Então essas foram as minhas comprinhas da Drogaria Venâncio. Aquele momento onde você precisa de tudo e tem coisas que você descobre quando chega lá, porque realmente é muita variedade, é muita informação, é muita opção. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, é só você clicar no botão vermelho escrito INSCREVER-SE, que está aqui embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.